Fala pessoal, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Então, lembra que eu fiz aí pra vocês, pra gente testar esse carro de verdade, o nosso Golf, tinha que ser numa corrida online. Então estamos aí, corrida online de estrada, tá? Classe B, nós estamos com o nosso Golf, ainda não iniciou, tá? E é isso aí, hoje nós vamos testar o nosso Golfão aí, classe B, online, beleza? E é isso pessoal, esse vai ser o vídeo de hoje, então se vocês estão gostando do vídeo, já se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem todos os dias, beleza? E compartilhem o vídeo aí com a gurizada do pessoal e de vocês. E bora pras corridas, vamos nessa! Então tá, estamos aí, tá cheio de piloto, nós temos o Subaru aí, que a gente gosta de usar, tá na corrida, estamos correndo contra a Ferrari, Toyota, tudo e mais um pouco, vamos nessa! É, os bichos aí andam, hein? É um Toyota ou um BRZ? Agora eu não sei dizer. É, a gente fez a curva um pouquinho... Ai, já começaram a me botar pra fora da corrida. A gente fez a curva um pouco melhor do que eles ali. Ó, uma buzinadinha ali, né? Pra acompanhar os caras. Ai, 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 ai! Tamo em quinta, não tem por que eu botar cesta aqui. Desculpa aí, cara, tô me empurrando também. Tá vendo? Não sei o que aconteceu ali. Vocês podem ver, o nosso Golf não tá ruim. A gente tá conseguindo se manter legal junto com os outros pilotos. Poderia tá melhor? É, poderia tá melhor sim, mas eu acho que... Ele não tá ruim, dá pra correr bem legal com ele. Vocês podem ver, ó, os outros estão vindo ali atrás. Eles conseguem nos acompanhar. É, mas o nosso Golf tá andando bem. Fora que também ele é bom de curva, né? Não precisei mexer nisso nele. Então, a gente tá andando bem. Os outros dois ali na frente são muito rápidos. São bons de curva aqueles dois ali também. É, mas, ó, quando chega na curva a gente consegue encostar um pouquinho neles. Então, eu me dou por satisfeito com o Golf. Não preciso de mais motor do que isso nele. E na corrida certa, com certeza, a gente ganharia. Né, uma corrida com mais curva. Porque aqui, como não tem, ó, os caras conseguem nos alcançar nas retas. Mas tudo bem. É assim que funciona o jogo. Forza é assim. Aqui na curva é o ganho deles. Eita, o cara nos impulsionou. Ah, não começa a bater, tio. Não precisa. Quer passar? Passa. Olha, ele não conseguiu nos acompanhar. A gente ganhou mais velocidade que ele no final. Vou tentar fazer sem tirar o pé. Perfeito. Eu faço fechando bem as curvas. É uma vantagem do nosso Golf. Ai, cometi um erro ali que poderia ter me ferrado. E é isso aí, ó. Terceiro. Toda amassada o carro. Vídeo trincado. Mas é assim que funciona no online, né? E em respeito a muito. Nosso Golf ficou bom, gurizada. Ficou bom. Não dá pra reclamar dele, não. Faltou, acho que, talvez uns 20 cavalinhos a mais ali pra gente acompanhar os dois primeiros colocados. Mas em relação força, né? Potência, velocidade, grid, né? Então, assim, ele tá bom. Tá gripando bem também nas curvas. Então, ele tá ótimo, nosso Golfão aí. Vamos pra próxima corrida. São três corridinhas. E agora vamos pra próxima. Então tá, gurizada. Tamo aí na próxima corrida. Vamos dar uma olhada na pista. Beleza? Não é um circuito difícil. Tem uma curva fechada bem lá na frente. Uma valzinha, né? Vamos lá. Um cotovelo. Partiu. Nossa puxadinha já foi boa aí, como vocês podem ver. Damos uma reduzida ali. Buscamos o pessoal da frente. Tô tentando não encostar neles. Fazendo a curva bem mais aberta que eles aqui. Ah, me empurraram pro muro. O outro Toyota ali me tirou da corrida. Mas tudo bem. Essas corridas online do Forza é assim mesmo. É um bate-bate sem noção. Ninguém respeita ninguém. Sem se preocupar. Vamos correr. E vamos ver o que dá pra fazer nessa corrida de recuperação aqui. É, ali foi uma burrada e tanto. Já era até pra corrida de recuperação. Acabou a corrida. Depois daquela burrada ali. Hum, caiu lá embaixo. Vamos ver o que dá pra fazer nessa corrida. Vamos ver o que dá pra fazer nessa corrida. É, daria pra ter feito uma corrida muito melhor. Se o cara não tivesse me tirado lá no início e eu não tivesse dado aquela pancada ali, né? Aquela pancada me detonou com o carro. Mas tudo bem. Tem mais uma corrida ainda. Eita, e eu errei ainda de novo. Genial. Pelo menos eu vou terminar com o estilo. De lado. É isso aí. Terminei em sétimo. Bora pra próxima corrida. Aí, pessoal. Próxima corrida. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa pista. É um circuito, tá? Eu detesto circuito. Prefiro ponto a ponto. Mas ok. Faz parte. Estamos saindo em penúltimo, décimo primeiro. Vamos ver o que dá pra fazer. O cara tá com um Ford Bronco ali. O cara tá com um Ford Bronco ali. Essa corridinha aqui é apertada, hein? O cara tá nos empurrando já pra fora da pista. Não aceitou a ultrapassagem. Ó. Tem um do nosso lado já nos dando toque aí também. Tem sempre uns trapaceiros. Não sabem como correr. Eu ia fazer a crua bem fechada e ia sair na frente de todos eles se não fosse esse cara aqui. É, agora eu errei. Nossa! Tomei! Tomei feio! Palhaçada! Ah! Amadorismo total! E aí vem o Toyota e nos empurra pro muro também. É, é foda correr online. Coidinha só de duas voltas. E é isso aí. Essas foram as nossas séries de corridas online. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos em nono. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.